Não, não. Da... Foi da academia. Ele vai defusando. Meu Deus, tá defusando. Ai meu Deus... Meu Deus... Nossa, fica tudo zoado até... Tá tudo... Só os Homem-Aranha. A coisa tem que mudar, a Moringa... Faz o seguinte, velho... Eu vou tacar a granada ali na principal... E você vai entrar para o... Piano, tá ligado? Aham. A gente vai dar uma mini dronadinha ali e sempre fica um cara ali entre o piano e a madeira. A Moringa de recruta. A gente ficou conversando e eu... Tá ligado? Eu mosquei. Tem que ficar embora ali. Eu mosquei demais. A gente ficou... Ai meu piru... Por que não fumaram ainda? Nossa, mano... Mano, eu brisei demais. Eu sei se não pode ligar. Tava viajando. Nossa, quase peguei na faca. Tem rotação na dispensa. Tá plantando? Não. Tá tranquilo. Só esperar agora. Tem rotação na dispensa também. Pode ir. Dois... Um... Zero. Plantou. Meu Deus! Eu gostei ele. Estou junto com ele. Vocês não falaram que tava atrás dele. Por que que você não olhou, velho? Só por curiosidade. É porque ele tava do lado do Gohan, velho. Quando eu olhei. Ele tava do lado do Gohan quando eu vi ele a última vez. Caralho, ó. Isso aí é falta do que? Falta de jogar o jogo, né? Fala pra ele. Claro, velho. Tá louco, mano. O que é isso? Ó, de descendo mundial, tá louco. Meu Deus. Senhor, né? Trollou ao vivo, velho. Você vai pro... Dex moment, tá? Só isso. Tá trollhando? O pior que foi eu ver tudo isso de camarote. Foi horrível. Ele não tá plantando ali, ó. Ele não tem outro lugar pra tá plantando. Não, não. Ele tá plantando no semo, tá ligado? Plantando em cima, né? No bar. Deu um... 404 not found no cérebro do Iona ali que eu não entendi, não, velho. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro e travou, tá ligado? Ele fez até um barulho. Ah, né? É. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. mesmoioso. Não pegou. ...in 1 minuto e 40. Toma vergonha na cara. Ai que tu, Antafaneu! A cara tem que estar com isso agora. Jonathan, o perfil é meu, o Facebook é meu, a foto é minha, eu coloco do jeito que eu quiser, velho. Legal. Legal. Pronto, melhorou pra caralho, velho. Filha da puta! Que isso? Chora! Todo mundo caindo! Pior que tava sem áudio, mano. Filho da... Tá vindo putaria aí, ô muninho. Jogo, velho. Senão não é Twitch, tá ligado? Não merece. Nossa, ô. Peidei, velho. Parece que eu caguei, né? Ah, que nojo eu, né? Só que não! Grava isso, ou seja! No meio do campeonato, cara. Escolhe o operador aí, vai. Eu dei um. Ô, libera a smoke aí, cara. Pede, por favor. Não. É o baby, a criança vai ficar rir só. Drone, Drone Shock. Drone, Drone Shock. Olho, olho negro doce. Olho negro doce. Olho negro doce. Olho negro doce, dronando. Olho negro doce, dronando. O maluco surge até um espanhol. Olha o Twitch aqui nessa escada. Olho negro doce. Olho negro doce. Nossa! 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 É tão bem foda. Vieta, tá indo bomba. Come ele, come ele. Boa. Bombeiro o último. Bombeiro o último. Fica, eu referi. Tava com a bomba agora. Que? O cara tava com um pacote do Hulk na cara dele. Sério? Na minha, na minha tava. Pra mim, pra mim fica bugado assim sempre. Ai, meu caralho. Eu nunca tinha visto também, velho. Olha minha máscara, olha minha máscara, olha minha máscara. Rapaz, muito boa a sua máscara. Parabéns. Nossa, que isso. Parece que é a máscara do cara lá, como é que chama? Desenho animado? Luuuutcharam! Lutcharam! Lutcharam! Passou já. Ló. Demorou no choque. No choque? What? Eu miei ele. Caralho! Te liga. Vai tá mano, te liga. Ai, ai! Ai, ai! Aqui do lado, pederneiras. Aqui do lado nós temos... Ai, ai! O cara faz a mesma coisa que o camp e não quer saber como que eles jogam. Ah, se foder mano. Porra. Respeita porra, eu sou garbinho. Meu filho, tem que aprender a jogar! Tem que aprender a jogar, hein! Tem que aprender a jogar. Tem que aprender a jogar. Oh, com o garoto. Ehhh... O garoto é um mito. Obrigado.